Salve galera, eu sou o Júnior Rocha, sou designer gráfico, instrutor de softwares Adobe, sou embaixador do Photoshop Conference de 2020 e eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha história com o Photoshop Conference. Esse vai ser o meu oitavo conference, o meu primeiro foi em 2010. Eu lembro que a escola que eu dou aula bancou o ingresso do curso e eu banquei a hospedagem e a viagem. E eu já conheci o evento, só nunca tive a oportunidade de ir e condições e foi a primeira vez que eu fui e cara, foi maravilhoso, uma coisa fora de sério. Porque eu cheguei lá e descobri que eu não sabia nada de Photoshop. Eu lembro que, cara, uma dica atrás da outra, eu não sabia que tinha tantas áreas assim que eu poderia atuar e trabalhar usando esse aplicativo que a gente gosta tanto, que é o Photoshop. E meu, pra mim foi um boom na minha cabeça, assim, que veio muita ideia, muita coisa legal. Eu cheguei em casa, eu lembro que depois do evento eu cheguei em casa e, meu, fazer as coisas e comecei a fazer minhas primeiras fusões de verdade. Antes meu trabalho era muito comum, muito só recortar fotinho, botar um fundinho e não fazia fusões, não fazia integrações de imagens como o Alê faz. E isso me deu um boom pra tirar a certificação Adobe. Hoje eu sou certificado Adobe porque o Photoshop Conference me abriu os olhos pra esse tipo de coisa. E eu gostaria de compartilhar e gosto de falar um pouco da minha história, porque eu sou de Santa Catarina, sou de Blumenau, mas sou natural de uma cidade mais no interior, que é Tayó. Que é uma cidade pequena, 16, 17 mil habitantes, assim. E depois de vários conferences que eu fui, eu conheci tanta gente legal. Eu conheci Rodrigo de Magalhães, conheci o Matheus Loureto, conheci o próprio Alexandre Kizzi, né? O JET, mais uma galera de amigos como o Lian, o Richard Schelles, vários profissionais da área, que hoje são meus amigos também. Então, além do conhecimento das palestras, você tem essa troca de informação com o pessoal que tá ali assistindo. Tem muito cara fera também ali assistindo. Como, por exemplo, tem lá dentro do conference, tem ali o Adrenalina Pura, né? O Adrenalina Pura é meio que um contest, né? Um concurso entre os participantes e que são selecionados seis pra ir pro palco e mostrar o seu trabalho. E eu gosto de contar essa história porque em 2017, eu participei desse contest e eu perdi. Mas eu gosto de falar que foi a minha melhor derrota, assim. Então, por quê? Eu perdi o Adrenalina Pura pro Andy Taylor, que foi o ganhador daquele dia e foi fantástico o trabalho que ele mostrou. Mas eu lembro até hoje, cara, era umas 11 horas, 11 e meia da noite, eu recebo um WhatsApp do Alexandre Kiss dizendo assim, Júnior, seguinte, eu falei com o Jet e tal, ele abriu mão de uma das palestras dele e eu queria te fazer um convite. Tu topa aquela arte que tu mostrou no Adrenalina Pura, tu amanhã, tu subir no palco numa palestra bônus e mostrar mais daquela arte? Porque eu sei que tu tem mais pra mostrar. Cara, eu fiquei muito nervoso. Eu fiquei tão nervoso que, tipo, eu não conseguia responder. Eu botei, não, show, perfeito, é claro. E mandei, assim. E eu lembro que no outro dia eu fiz uma live falando com a galera, eu lembro que eu liguei pra minha esposa chorando, liguei até pros meus pais e pro meu irmão chorando, assim. Uma coisa fora do sério, porque da noite pro dia eu virei palestrante do maior congresso de Photoshop da América Latina. Vocês não tem noção? Nem eu ainda acredito nessas coisas. E daí também, continuando, palestrei de novo em 2018, 2019, e tive a honra do Alexandre me convidar pra ser embaixador do Photoshop Conference de 2020. Então, gente, o que eu queria dizer é que vão no Photoshop Conference, tem muito pra aprender. Todo ano você consegue tirar alguma coisa nova, todo ano você conhece gente nova, conhece palestrantes novos. E você pode ser do interior do seu estado e quem sabe um dia também pisar no palco do maior evento de Photoshop da América Latina, que é o Photoshop Conference. Então, gente, é isso que eu queria falar pra vocês. Obrigado e não esqueçam do Photoshop Conference 2020, dias 14, 15 e 16 de setembro desse ano. Beleza, galera. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.